Para mais um vídeo, eu acho que é um vídeo Eu acho que é um vídeo Eu acho que tinha uma sequência Eu acho que é interessante Vamos ver a primeira A segunda Chegou no preço Eu acho que é um pouco Mas eu vou tentar, né? Tentar, né? Tentar, né? O que eu faço? Aqui é o horário interessante O que eu faço? O que eu faço? O que é que eu faço? É muito difícil, né? dessa vez eu ganhei pra rodar, desce a terra 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 E isso vai ver que o aeroporto vai dar um pouquinho, um pouquinho Vai ficar pincendo Vai ficar pior Vamos lá, vamos lá. Como é que você vai? Comem! Vamos deixar ele Tem que botar e tem que botar Não, agora... Já não tá aqui Acho que ele vai ficar aqui Agora, tem que botar aqui Agora, tem que botar aqui Agora, não vai dar Depois bate na porta Bate na porta E tá lá no botar aqui Aqui está o cara. Vamos ao mesmo tempo. Aqui está o cara. Aqui está o cara. O cara. Vamos lá. Olha, olha, olha. Olha, olha. A holda orça não é o seguinte. O que é isso? Eu vou te afastar um pouco, afastar um pouco É a minha avó Eu vou te afastar um pouco Eu vou te afastar um pouco Eu vou te afastar um pouco Ah, porque não tem mais saída Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É só a roda, mano, que eu budei, né, mano, a roda É só a roda, mano, a roda, mano, a roda É só a roda, mano, a roda É só a roda, mano, a roda, mano, a roda É só a roda, mano, a roda É só a roda, mano, a roda, mano, a roda Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? O que é isso?